É passar de fase Galera No relacionamento Eu preciso peidar Não aguento mais ficar sem peidar Não tá dando Mas o problema é que ninguém tem coragem de conversar Eu tenho, eu vou peidar agora Não, eu tenho vergonha, para Não peida, amor Não peida Amor, por favor, peida Eu não aguento mais, amor Peida você, amor Eu tô tentando Eu não consigo agora, amor Por favor Eu já tô com problemas intestinais Eu quero agora, amor Não Não, amor, não Mas isso foi a hora Eu não consigo peidar, amor Amor Amor, desculpa Eu quero Eu não aguento mais Eu vou peidar mais Amor Vai peidar Eu não aguento mais Todos os peitos que eu prendi até hoje Amor O que foi a sua reação, amor? Ele peida muito Tipo, um atrás do outro Não é um peida Tipo, passa Amor, tava Tava preso Não dá mais, amor Nem pra mim Só que eu ainda não consegui Não tenho coragem Galera Me ajudem O que eu faço para ter coragem de peidar? Posso? Vai mais um É uma máquina de peido Não Eu não consegui fazer isso Amor, peida Por favor Não Por favor Amor, não aguento mais Amor Você tá pegando a fã Mas eu quero que você peide Para eu ficar com menos vergonha Como tu quer que eu não fique com vergonha? Tá saindo o vento do meu cu, amor Tu tá ouvindo, amor Amor Amor, eu preciso peidar Tipo, sabe quando Tá no... Meu Deus Você não para, amor Tu vai te pegar, amor Esse foi o dia em que O relacionamento Ele passou de fase Vocês verem que a vida é assim, cara A vida é... É esse tipo de coisa, cara Ah, é fofo É o Tiago York É declaração Recomendo os peidinhos Tudo E olha aí Tô com a Valcante E aí, Wins Tudo bem? Parabéns aí Parabéns O youtuber número um do país, ó Eu que estou feliz De estar aqui com o... Tamo junto Dinheiro desse aqui A gente mija Mas é com gosto Aqui, porra Acaba mija, porra Mija Não é mija, mija, não é mija É bom mijar aqui, né, não? É muito mais churrasco Tô é doido É que mija Ah, não tem mais É muito demais A gente come na churrasca E depois tem as balas Aí nós levamos as balas Porque as balas são pras crianças, né? E eles dão o nosso perro Isso aqui é pra gente, né? É É muito mais churrasco É muito mais churrasco É muito mais churrasco